Um rumo vou trilhar No escuro a iluminar Por onde anoitecer Nos caminhos que virão Espera amanhecer Espera amanhecer Um rumo vou trilhar No escuro a iluminar Sinto a noite neste chão Que me acolhe aonde eu for A morada de viver Pelas terras que flore Segue a vida Que o sentir te guiará Nos encontros que houver Cada gesto de se abrir Para o novo que já é Desde que amanheci Desde que amanheci Um rumo vou trilhar No escuro a iluminar No escuro a iluminar Sinto a noite neste chão Que me acolhe aonde eu for A morada de viver A morada de viver Para o novo que já é Para o novo que já é Desde que amanheci Segue a vida Segue a vida Segue a vida Que o sentir te guiará Dos encontros Dos encontros que houver Dos encontros que houver Dos encontros que houver Cada gesto de se abrir Para o novo que já é Desde que amanheci Desde que amanheci Tentando no escuro 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 Amém.